Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o cálculo de fator da munição para o esporte. Vem com a gente! Pronto pessoal, voltamos e hoje eu quero falar sobre como calcular o fator da munição, para que serve esse cálculo e onde vai ser usado isso, certo? Primeiro nós vamos ilustrar aqui a situação com um projétil do calibre 40, certo? Tenho uma pistola calibre 40 aqui e eu vou explicar todo o processo. Como que funciona esse cálculo de fator? Eu vou precisar saber o peso desse projétil, por isso que eu estou aqui com uma balança de precisão. Eu vou precisar saber a velocidade que esse projétil vai sair da arma quando for disparado, certo? Munição montada, vai acontecer o disparo, o projétil vai sair pela boca do cano. E para medir essa velocidade eu vou usar um aparelho chamado cronógrafo, certo? Na prática, eu vou postar um vídeo aqui na prática mostrando o funcionamento e como utilizar. Feito essa situação, eu encontrei o peso do projétil em grãs e encontrei a velocidade dele em FPS, que é a mesma coisa de pés por segundo. Feito isso, eu vou jogar numa fórmula e fazer o cálculo. Beleza, encontrei lá um número. Isso quer dizer o quê? No tiro prático, no IPSC, existe algo chamado fator menor e fator maior. Isso vai interferir na pontuação do atirador dependendo da divisão, certo? Eu não vou entrar muito aqui na questão das regras do esporte, de como funciona, mas a sua munição tem que atingir um fator mínimo para que seja aceita, para que vocês te aceitem atirando naquela modalidade, naquela divisão. Então, a sua munição não pode ser qualquer munição. Ela tem que ter um mínimo aceitável. Então, existe esse cálculo do fator e você tem que fazer e adequar o seu armamento e a sua munição a essa situação. Beleza? Aqui eu tenho uma pistola G23, calibre 40, e eu vou testar uma munição pronta. Vou fazer o teste no cronógrafo, tanto com essa pistola, como com uma pistola com um cano um pouco maior. Vocês vão ver que já dá a diferença. Então, se eu for fazer o cálculo do fator, eu tenho que testar na arma que eu vou usar. Por exemplo, o fator menor vai trabalhar com 125. Aí eu testo em uma arma que tem um cano um pouco maior e o fator ficou ali 125,5, digamos assim. Um exemplo, pode ser que quando eu colocar essa munição nessa arma aqui, que tem um cano menor, ele já não bata o fator. Eu não vou pontuar naquela prova. Entendeu? Então, você tem que calcular o fator em cima da arma que você vai utilizar. Deixar a arma aqui de lado. O que eu faço? Vou ligar aqui a balancinha. A balancinha aqui mesmo, só para vocês entenderem. Está zerada. Coloquei 182,72. Esse projeto para ser um projeto de 180 grãs. Mas aí, sempre passa um pouquinho ou é um pouquinho a menos. Vamos considerar, para efeito de cálculo, que ele está com 180 fechado, certo? Para vocês entenderem. Então, no dia da competição lá, num determinado momento, um dos responsáveis pela fiscalização da prova, vai pegar algumas munições do seu carregador e a sua arma. E ele vai fazer o que? Ele vai desmontar essa munição, vai pesar o seu projétil e vai disparar com a sua arma. Vai fazer uma média e vai fazer o cálculo. E aquele cálculo vai ser o fator da sua munição. Se você atingiu o mínimo necessário, show! Se não, vai ter problemas. Então, como é que vai funcionar? E a calculadora que serve para isso. Como que é a fórmula? Eu até coloquei aqui. A fórmula. Peso do projétil, que vai estar em grãs, certo? Velocidade, que vai estar em FPS, que é pés por segundo, dividido por mil. Fez isso, você vai ter o resultado do fator. É coisa bem simples, não tem muito segredo. Eu vou chutar aqui um número. Daqui a pouco eu vou colocar para vocês os testes que eu fiz no stand. Eu vou chutar aqui. Vamos fazer um teste aqui. Eu estou com um projétil de 180 grãs. Aí, eu coloco vezes. Digamos que a minha velocidade deu 9,48. Vou chutar aqui. 9, 4, 8. 180 vezes 9, 4, 8. Dá igual a 170, 640. Aí, eu divido isso aqui por mil. Que dá igual a 170,6. Então, eu já estou com um fator altíssimo aqui. Já dava para trabalhar até em fator maior. Beleza? Mas aqui foi só um exemplo. Vamos agora para o stand, para a gente ver como é que isso funciona na prática. Os cinco primeiros disparos nós vamos fazer com a Glock G23. Usando a munição recarregada ponto de chumbo. Verificar qual vai ser a velocidade. 788. 769. 794. 789. 775 Vamos fazer agora com a SIG P320 Mesma munição, mesmo padrão Vamos ver qual vai ser o resultado Primeiro disparo com a SIG 807 826 807 812 796 192 Pessoal, fizemos esses disparos Eu vou mostrar a tabela para vocês Aqui eu vou ter a pistola Glock G23 geração 4 Com cano de 102 milímetros Eu tenho aqui as velocidades dos 5 tiros Aí o que eu fiz? Eu fiz uma média entre essas 5 velocidades E essa média deu 783 fps Beleza? Aí antes da gente ir para o cálculo É interessante também explicar Essa diferença entre o maior e o menor Que foi de 20 fps Não pode haver uma discrepância muito grande 20 fps 20 fps, 30 Tá bom Tá dentro do aceitável Beleza? Se começar ali e subir 60, 80, passar de 100 fps Tá errado A qualidade dessa tua recarga não está boa Beleza? Então cuidado com discrepâncias grandes entre um disparo e outro Voltando para o nosso cálculo Eu coloquei aqui embaixo 180, que é o peso da nossa ponta Vezes 783, que foi a média da velocidade que nós obtivemos Igual a 140,94 Esse é o nosso fator Para trabalhar em fator menor Que é 125 Ele está até alto Você pode reduzir isso daí lá para 129, 130 Isso daí você vai ter que trabalhar na sua recarga Beleza? Logo em seguida eu vou colocar aqui a tabela Com os resultados obtidos na SigSauer P320 Vai dar um pouco mais alto do que isso daqui E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL